Olá, Sagitarianos, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao canal Oráculo de Zayla. Eu sou a Zayla e trago para vocês a leitura para o amor, primeira quinzena de dezembro de 2022, do dia 1º ao dia 15. Vamos descobrir o que a espiritualidade tem para contar. Você pega apenas a energia que ressoar para você no seu coração. Na descrição do vídeo eu deixo aí o contato do Instagram, arroba oráculo de Zayla, para você agendar a sua consulta na sua energia, tá bom, gente? Então vamos lá, signo de Sagitário, Vênus, Júpiter, Solar e Ascendente, amor, que eles precisam saber para esta primeira quinzena. Gente, no final do vídeo eu explico para vocês como vocês fazem para participar do sorteio que eu farei no dia 20 de dezembro de uma consulta de tarô comigo, tá? É a forma aí que eu encontrei de agradecer o apoio neste ano de 2022 que todos vocês deram aí ao canal, deram a mim, né? Muito obrigada. Então vamos lá o que temos aqui. Gente, vocês podem ter aí uma questão, um problema aí relacionado a um imóvel, tá? Um desgaste. Cuidado para não brigar mais do que o necessário, né? Vão se desgastar emocionalmente porque vai ter um gasto de dinheiro aí, tá? Para vocês que vocês não estão esperando. Então vocês vão gastar um dinheiro com um imóvel. E talvez esse gasto faça com que vocês aí tomem uma decisão de, de repente, sair do imóvel ou, sabe, aquele estresse de gastar dinheiro e você fala assim, nossa, estamos precisando tirar um finalzinho de semana, vamos dar um tempo para a cabeça, mais ou menos isso, tá? Então vocês fazendo uma escolha aí em relação a essa questão toda, esse turbilhão aí de emoções por causa desse gasto com esse imóvel. Para alguns vocês já vêm gastando grana com esse imóvel aí, né? E aí causa o quê? Um desgaste no casal, vocês brigam, vocês discutem. Um acha que não tem mais que pôr dinheiro na casa, o outro acha que tem que pôr. Então, enfim, né? Aquela coisa, aquela coisa. Então, assim, vocês tendo esse desentendimento aí, mas ao mesmo tempo vocês entendendo que há necessidade de mudar este caminho, de mudar as coisas, tá? De fazer uma escolha. De repente, continuamos nesse imóvel, vendemos, alugamos outros, se for alugado, enfim. Então, esse desgaste em relação ao gasto com este imóvel fazendo vocês tomarem uma decisão, uma escolha. Tá bom, gente? Bom, você vai ficar sabendo aí que você está iludida, iludido em relação a alguém. Você vai perceber isso, isso vai ficar na sua cara. A espiritualidade vai escancarar isso para você. Olha, você está iludido, iludida com essa pessoa. Essa pessoa não é o que parece ser. Essa pessoa esconde alguma coisa de você, tá bom? Então, isso vai ficar muito claro para você aí, sagitariano ou sagitariana, nessa primeira quinzina de dezembro. Aqui fala que é hora de você tomar as rédeas da sua vida. Você precisa mudar aí o seu emocional. É hora de você se equilibrar, achar o seu equilíbrio, né? Então, você precisa mudar. Você precisa promover mudanças no seu emocional. Está na hora de você se equilibrar. Está na hora de você tomar as rédeas da sua vida amorosa. Está na hora de você tomar as rédeas dos seus sentimentos, tá? Você precisa se impor. Você precisa se impor. E ao se impor, você vai causar essas mudanças que você precisa mudar mesmo, tá? É dentro de você. Você precisa achar o teu equilíbrio emocional. Tá bom, sagitariano ou sagitariana? Você precisa impor alguns limites aí para o seu parceiro, para a sua parceira e para você mesmo. Ok? Então, está na hora aí de causar mudanças dentro de você. Gratidão, espiritualidade. Gratidão, povo cigano. Vamos lá. Tarô. Que nós temos aí para falar para os sagitarianos. Vamos lá. que eles precisam saber para esta primeira quinzena de dezembro. Gratidão. Então, vamos lá. O as de espadas. Eita, dois de espadas. A justiça. Meu Deus do céu. O carro. O dez de espadas, gente. O dez de paus. A lua. A ilusão de novo. Rainha de espada. O casal. Rei de espada. Meu Deus. Quanta coisa na mente aqui. Os conflitos aí de vocês, gente. Olha só. Lembra que eu falei da ilusão? Tá aqui a ilusão, ó. Ilusão. Então, alguma coisa está acontecendo que você não está enxergando. Você pode estar aí com algum problema na sua vida sentimental, no seu relacionamento, que você não está enxergando. Mas por que que eu não estou enxergando, Zayla? Você não está enxergando porque você está focado em alguma outra coisa. E você não está percebendo o problema que está acontecendo, tá? Então, há um foco. Está vendo que eles estão olhando para a lua. Eles estão focados e não percebem a chegada aqui do caranguejo para morder a perna dele. Então, ele está focado e não percebe aqui. Então, você está focado em algum ponto da tua vida. Em alguma questão aí. Você não está percebendo que alguma coisa pode estar acontecendo. Cuidado com as ilusões aí, tá? Na sua vida sentimental. Fica o alerta aqui para você nessa primeira quinzena. Aqui fala de vitória. Você aí querendo a vitória na sua vida amorosa. Você trabalhando para isso. Você traçando metas e objetivos para a sua vida. E você tomando a ação. Tomando as rédeas e indo atrás dessas metas e desses objetivos, tá bom? Então, tem a vitória porque você vai se esforçar para essa vitória acontecer na tua vida amorosa. Tem êxito, tem vitória, tá? Então, você conseguindo aí o que você quer. Gente, aqui fala de... De um conflito emocional, tá? Há um conflito aqui entre a emoção. Está vendo a água lá atrás? E o pensamento, tá? Há um conflito emocional aqui. E esse conflito emocional aqui pode estar relacionada a uma questão aí de você tomar uma atitude em relação à sua vida amorosa. De repente, você quer colocar fim a alguma coisa que te incomoda na tua vida amorosa, tá? Então, você aqui, nesse conflito emocional, no conflito emocional, no conflito de mente, de ideias, de pensamento, há um conflito dentro de você. Nessa primeira quinzena. E você aí, sabendo que você precisa tomar uma ação, uma atitude, certo? E você precisa finalizar alguma coisa na tua vida amorosa. Finalizar algum pensamento, talvez, tá? Ou até mesmo finalizar o seu relacionamento. Tá bom? Vamos lá. Bom, gente. Aqui fala. Pra você ser verdadeiro aí com você, com a outra pessoa, se tiver uma decisão importante para tomar, que seja baseado no que é correto, no que é certo. Tente ser o mais imparcial possível. Na verdade, há um cansaço aqui, né? Você está um pouco cansado. Me parece que há um cansaço em relação à sua vida amorosa. Há um cansaço em relação ao seu parceiro. Me parece que o seu parceiro é muito frio. Muito fria. Não demonstra o que sente. É uma pessoa que gosta de fazer aqueles joguinhos, às vezes, do amor. E você está cansado, cansada disso. Você não quer mais joguinhos de amor. Você quer um amor, amor. Sem mimimi, sem joguinhos, sem, sabe? Sem... Você quer amar que a coisa flua normalmente, sagitariano, sagitariana. Então, você é um pouco cansado dessa pessoa, tá? Dessa pessoa fria, dessa pessoa objetiva demais, que não demonstra sentimento. Que fica fazendo joguinhos. Há um cansaço aí. Por isso que você fica nesse conflito, tá? Por isso do conflito emocional. Por isso dessa questão de você ter que tomar uma atitude, tá? Em relação a alguma coisa na sua vida sentimental. E podendo ser a finalização de um relacionamento, pode ser sim. Justamente por causa desse cansaço dessa pessoa aqui, ok? Não é pra todo mundo a finalização de relacionamento. Atenção. Pega só a sua energia, ok? Então, vamos lá. Vamos ver aqui qual é a energia final, o conselho final. Já deixa seu like, se inscreve no canal. Gratidão pra quem é inscrito. Me segue aqui no YouTube e lá no Instagram também. E pra quem vai deixar a sua inscrição, muito obrigada. Qual é a energia aqui, o conselho final para os sagitarianos amor? O que a gente tem pra contar, pra falar? Vamos lá. O enforcado. O enforcado, gente, é uma carta que fala pra você prestar atenção no caminho que você está indo. É hora de refletir sobre esse caminho. Talvez esteja na hora de mudar a rota. De reavaliar e tomar um outro rumo, ok? Também fala aqui que você precisa ver as coisas sob uma nova perspectiva. Sem grandes emoções, sem grandes empolgações nessa primeira quinzena. As coisas um pouco paradas, tá? Mornas no relacionamento, na sua vida amorosa. Gente, vamos falar do sorteio? Pra você participar, você tem que ser inscrito no canal. E deixar aí nos comentários, quero participar do sorteio. Que será no dia 20 de dezembro. O vídeo com o maior número de visualizações, seja o de vocês, seja o de virgem, seja o de áreas. Eu vou pegar pra fazer o sorteio. Então fica valendo para esses vídeos aqui, da primeira quinzena. E para os que virão depois, com leituras para dezembro. Tá bom, gente? Então você deixa aí nos comentários, quero participar do sorteio. Boa sorte a todos. Feliz dezembro. Um beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.